A CIDADE NO BRASIL 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 LANÇuma para o Torriense O Mario e o Magen Yellows para efetuar Já lançou para Honrado Honrado a tentar ganhar P A órbita nada a sinular, a deixar-se de seguir o jogo. Mas pareceu-nos uma mão clara. Acho que era a defesa esquerda da equipe do Elétrico, ponto de soro. Pressão de soro sobre... Pressão de recuperar a bola, bem soro, com pressão alta. Acho que era Thomas Greg, Thomas Greg a meter aí. Pepe com a bola. Bem Pepe, posso estar no meio deles todos. E muita confusão ali à entrada da área da equipa do Elétrico, ponto de soro. O árbitro é nada a sinular. E dessa jogada resultou um canto do lado direito do ataque do Torriense, que vai ser marcado por Thomas Greg. Uma jogada que podia ser muito perigosa agora para a equipa do Torriense. Aquele lance, há bocado na área da equipa do Elétrico deixou-nos muitas dúvidas. Poderá ter havido uma falta dentro da área. Poderá ter ficado uma grande penalidade por assinalar a favor da equipa do Torriense. Canto já batido, entretanto. Perigoso. Aí está. Pode ser o golo. A bola em cima da linha de gola. Tirar o jogador do Elétrico. Pepe de novo. Tirar o remate. Uma jogada muito perigosa. O canto batido. A bola a ser rechaçada. O ressalto. Quase o golo da equipa do Torriense. A bola a ser aliviada pela linha. Na linha de golo mesmo. Pelo defensor da equipa do Elétrico, ponto de soro. Já a chegar à defensiva do Torriense. Kleber a bater. Acho que era o meio campo. Parecendo a nós falta sobre honrado. O árbitro a manda jogar. O árbitro está a ter algumas decisões que para nós é um bocado caseiras, digamos. Agora o remate a ser cruzado da equipa do Elétrico. Assim pela linha de fundo sem qualquer tipo de perigo para a equipa do Torriense. Pepe bem. Está a fazer uma boa exibição. Mas o torriense com mais oportunidades de gol. Agora o canto bem batido. Hora buscar a Pepe. Pepe arrematado a primeira. E a bola a ser rasteiro. E ao lado do posto esquerdo da baliza do guarda-redes, Ricardo Fernandes. A bater. Cleber. Bateu curto. Metem honrado. Honrado a bater ali para Brits. Do lado direito do seu ataque agora. Aqui para Thomas Greg. Combinado com o Brits. Brits a deixar para Thomas Greg. Já ali no lado direito do seu ataque. Dá para Brits de novo. Bem, Brits. A centrar. Direto para as mãos do guarda-redes, Ricardo Fernandes. Tenta bater logo a seguir para o contra-ataque. Corta Cosme. Agora a fazer um turno sobre honrado. Aqui no número 7 do elétrico do segundo condessor. Dá aqui no 11 no Quim. Aqui a tocar a bola para trás. Aqui para o 22 para o Gonçalo Santos. É batido primeiro aqui para o 11. Queroquim. Perder a bola. Para o Pepe. Bem. Pepe a dar bem. Para Thomas Greg. Galejo aqui a bater para Soro. Soro. A adiantar demais a bola. Perder a bola. Pode ser um lance perigoso. A ficar alusinado. Soro. Muito perigoso. Não. Pode ser o golo do elétrico. Bom. Grande defesa de Cleber. A evitar o golo da equipa do elétrico. Depois de uma perdida de Soro. Em que Soro ficou alusinado. Encontra-se ainda. Estimidos no ralvado. E uma grande defesa de Cleber. Para evitar males maiores para a sua baliza. Muito bem Cleber. A defender com os pés. Este lance que era muito perigoso. Depois de uma perca de bola de Soro. A tentar sair com a bola. A perder a bola. E Cleber a emendar o erro do seu companheiro. Agora o Jorginho. No início individual. Nada. Levanta. Não desperceou nada. Não desperceou nada. Foi encosto de ombro. Vai ser o lançamento lateral. Aqui por aqui. Tira a defensiva do Torriense por honrado. Tira Igor. Corta cosmo. Bem de cabeça a equipa do Torriense. E o árbitro está partindo agora sim a apitar. O árbitro apitar e a terminar a primeira parte. Neste jogo bem disputado. Em que a equipa do Torriense pareceu nos a nós melhor. Vai se dar início ao começo da segunda parte. O árbitro, o Sr. Sandro Gonçalo Margado da Associação de Leiria. Vai dar início da segunda parte. Começa agora sim a segunda parte. Livro agora para a equipa do Elétrico. Ser batido pelo número 19. Corta a defensiva do Torriense. Chegar a Pepo. Pepo a aliviá-lo longo para o ataque. Fazer um balão. Dar-lhe a correr. Pode ganhar a bola. Pode ser perigoso a cair. O árbitro é nada a sinalar. E agora a não sinalar de nada de novo. Muita confusão agora a bola. A tentativa sair a jogar. E sim agora a falta de Pepo. Que vai levar o cartão amarelo. No primeiro minuto da segunda parte. Cartão amarelo para o número 10 da equipa do Torriense. Pepo. O Salsantos a bater. A bola a sair em meia altura. Pode ser o remate. Um remate muito por alto. A bola a ser muito por alto. Muito por cima da baliza de Kleber. E agora a cair. A bola com o Billy. O número 9 da equipa do Elétrico. Para dar a bola junto à bandeira do outro canto. A tirar a defensiva do Torriense. Tirou o mal. Meteu a bola na área para o Jorginho. Um remate muito perigoso da equipa do Elétrico. A passar por cima do travessão da equipa do guarda-redes Kleber. A bola tira a tinta ao poste. O Britos a meter no honrado. E agora a cair. A perder a bola. Para o Gonçalo Santos. O Gonçalo Santos a meter de primeira para o Jorginho. Pode ser um lance perigoso. E o Jorginho faz um passe para as mãos do guarda-redes Kleber. Agora um comportamento muito perigoso do Livre. Um cabeceamento a sair ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza de Kleber. Com muito perigo este lance. Falta sobre o jogador do Torriense. A saída do Subicam. Sobre a meia esquerda. Bem. Boa jogada agora do Torriense. Pode ser perigoso. Tentativa de cruzamento. Diretamente para as mãos do guarda-redes Ricardo Fernandes. Sobre aqui do lado direito. Sou defensiva. Devolve a Cosme. Cosme para um honrado. Honrado o capitão. A dar ali para o Mário Mateus. Mário Mateus para o Igor. A dar um honrado. Honrado arrematado longe. A bola se sair por cima da barra da baliza de Ricardo Fernandes. Corta de qualquer maneira a defensiva do Elétrico. A bola ali entre o Jorginho e o... É pedido aqui uma falta de Cosme. Um lance dividido. O árbitro tem nada a assinalar. A bola já está em Sor. Sor a jogar com honrado. Bem. Sor a meter aqui no Sidney. Sidney a correr. Dar aqui no Bridge. Bem Bridge. Passar pelo defensor. Entrar na área. O árbitro tem nada a assinalar. Bola batida. Diretamente para as mãos do guarda-redes Cleber. Bem Cleber a sair e a agarrar. A bater já de pronto. Para o seu ataque. A procura de Sidney. Olha o Sidney. Está sozinho. Olha o Sidney. Bem. Agora também o guarda-redes Ricardo Fernandes a sair e a cortar uma jogada de perigo. Junto ao banco do Torriense. Vamos ver o senhor Filipe Moreira a dar indicações à sua equipa. Tentar que a equipa mantenha-se unida. Coesa. Defensivamente. A acima já é efetuada. Hoje a bola a sair. Agora para a equipa torriense. Chegar ao Bina. O 0 a 0 permanece. Agora um canto a favor da equipa do Elétrico. Na extrema-direita do seu ataque. Canto batido. Cleber bem e assina os poches a amarrar a bola. Dar segurança à sua equipa. Lança a longo já. Para Bina. Bina bem. A recepcionar. Bem Bina. Bem Bina. A avança no Torriense sozinho. Só falta. E é mais um livre para a equipa torriense. Vai sair amarelo. Sai amarelo para o defensor da equipa do Elétrico. Um livre que pode se levar a algum perigo. Para bater parece-nos o Pepo. Indicação. Pepo a bater. A bola se rasteira diretamente para as mãos do guarda-redes Ricardo Fernandes. Um livre que podia levar muito perigo. Ricardo Fernandes a bater rapidamente para o ataque. Sorro bem a cortar. Bem Sorro. A meter aqui no Sidem. Sidem a meter no Marquise. Que é o Fábio Oliveira. Bem no Fábio. A meter aqui atrás no Britos. Britos a centrar. Corta a defensiva do Elétrico. Orrado. Bem a virar o flanco. Cruzamento. Pode ser perigoso. Corte providencial da defensiva do Elétrico. Quando estava-se sozinho na grande área o jogador do Torriense. Para encostar para as redes. Ter a bola. Muito longa. A bola a sair diretamente pela linha de fundo. A não causar qualquer tipo de perigo para a baliza do Torriense. E agorar-se basicamente a última oportunidade deste encontro. Poder levar algum perigo à baliza do Torriense. A bola já a seguir. O jogo ainda corre. E o árbitro dá por terminar a partida do encontro. Neste encontro muito bem disputado entre duas equipas. O jogo a terminar em 0 a 0. O Torriense ganhar aqui um ponto neste campo. Que no... Frente ao melhor ataque da prova. Desta série F. Que é o... A equipa este Elétrico do Ponto de Sor. Costumam marcar muitos golos. A segurar um nulo aqui. Importante. Penso que o Torriense fez um bom jogo. Numa perspectiva global. doubtou acespas. Consulta que eu puedo proteger a luzNI. A facção é boa vida. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.